Música Vem cá cara, vem cá, olha Dá um olhinho, dá um olhinho pra câmera Dá um olhinho pra câmera Ai ai ai, só ciumenta Música 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 E olha o que o Dani ganhou de presente Ai cadê que cadê Música Música Bom dia, acordamos nesse dia lindo, olha as cabaninhas E já estamos prontos para o nosso passeio Mas primeiro, almoço Música 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 Agora a gente vai estar no chateio para o que é de mano? Não, essa noite vai dar um oi de mano. É vídeo de mano. Oi! Agora eu estou falando de uma filha aberta, cara. A gente está no canion da foto... É o canion de Fortaleza? É o canion de Fortaleza e daí a gente está sendo o carro e andando uma trilhazinha de 2km e fizemos o primeiro pit stop no primeiro... Como é que é? No primeiro mirante. Eu estou aqui em uma trilha. Eu estou de canion de Fortaleza. Muy gustoso! Chegamos na parte aqui em cima, vai estar muito, vai estar muito lindo. Esse é o camorro, é o branco É o mais famoso da região Como é que é, Suzy? Conta a história Ele é feito só com duas árvores As abelhas não vão buscar outras flores É só as flores de duas árvores Só em Camara do Sul Flores de duas árvores E aqui é ele cristalizado já E aqui é ele líquido Olha a diferença da cor desse mel aqui Do tradicional Isso, que as abelhas procuram várias flores Para distrair o mel E esse aqui, que é só das duas árvores Que é o madrador Agora nós vamos fazer um passeio bem tímido A cavalo Ai, que medo das videocassetadas Vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser Vamos lá, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto